De uma menina, eu entrei em desespero Vendi o cavalo e a sela e meus trajes de vaqueiro Além de eu vender fiado, descobriu que eu sou casado É triste o meu desespero E acabei meu dinheiro e a morena eu vou levar Pois ela é muito bonita e eu não posso abandonar Todo homem se condena com o beijo de uma morena Quando ela sabe beijar O meio dedo na boca muda de situação Deixa a dor sobre o corpo e estremece o coração Da febre caloíngua, no chupa-chupa na língua Deixa o raqueiro doidão Pra quem não sentiu paixão Esse conselho eu tô dando Corra boi, não mareame, não fique no desengano Que a necessidade obriga Quem não casa se amiga Que o mundo está se acabando Que a necessidade obriga Quem não casa se amiga Que o mundo está se acabando Vira boi Que o mundo está se acabando Acaba não Eu vim matar o meu amigo Luquinhas O produtor Redwood